Um vídeo que passou a circular nas redes sociais no começo dessa semana mostra o momento em que um grupo de ativistas liderado por um vereador do Partido dos Trabalhadores, o PT, invade uma igreja católica durante a celebração de uma missa, interrompendo a cerimônia religiosa. Infelizmente, nós não vimos isso sendo noticiado no Jornal Nacional ou nos programas de noticiários mais exibidos na Rede Globo. Nesse vídeo, você vai ver o exato momento a qual eles entram dentro da igreja e vai ver também a resposta de Silas Malafaia à tamanha ousadia do vereador e sua equipe do PT. E, antes do vídeo, gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, ativasse o sininho para receber todas as notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante. E, sem muita demora, vamos para o vídeo. Povo abençoado do Brasil, o absurdo dos absurdos, um vereador petista comandando petistas e gente do PCdoB, no sábado, invadiram uma igreja católica. Minha gente, artigo 5º, inciso 6 da Constituição, o lugar de culto é inviolável. Crenças e consciências, a liberdade de crença e de consciência é inviolável. O culto e as suas liturgias têm proteção. Tem que botar esse bandido na cadeia, essa cambada na cadeia e caçar esse miserável. Isso é uma pequena amostra do que eles são. Eles estão mostrando o ódio que eles têm aos cristãos. Essa que é a verdade. A minha pergunta é o seguinte. Ué, não teve destaque no Jornal Nacional, nem no Fantástico, nem no Globo? Nem na Veja, nem na Folha, nem no Estadão? Ué, não foram atrás do Fachin e do Barroso para perguntar sobre ele, como a Globo faz? Não foi atrás do presidente da OAB, o esquerdopata, que comanda essa instituição que está falida moralmente? Cadê? Ninguém fala nada. Cadê a nota da CNBB? Cadê a nota? Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta à Constituição. Esses caras tinham que ir para a cadeia. Isso, minha gente, é uma pequena amostra do que eles querem. Isso aí, votem PT! Além de terem sido o governo mais corrupto da história da nossa nação, o governo Lula e Dilma, eles odeiam, eles escondem, eles são dissimulados. A essência, a origem deles é comunista. Odeiam a ideologia cristã. Está aí a prova. Invadiram a igreja e a mídia, que na sua maioria esquerdopata, calada. Escondeu isso. Não tem notícia em primeira página. Não tem destaque para nada. Não tem nota para nada. Vem que aqui o meu protesto. Deus nos livre dessa gente. Deus nos livre dessa gente. Abra os olhos do povo brasileiro. Está aí quem eles são. Uma vergonha e um absurdo. É claro que eu considero abominável o ataque que a igreja católica sofreu em Curitiba. Qualquer forma de intolerância religiosa deve ser combatida, pois expressa o contrário do que nos sugere a essência das religiões, que é o amor a Deus e o respeito à humanidade. A profanação de templos não é uma novidade aqui no Brasil. As religiões de matriz africana convivem constantemente com desrespeito e profanações há muito tempo. Nós católicos deveríamos repudiar toda e qualquer forma de intolerância, pois o mandamento que nos funda consiste em ser amor a Deus e ao próximo. Se eu digo ser cristão, eu estou naturalmente posicionado. Portanto, não poderei estar na prática da injustiça, da intolerância, da hipocrisia, da desonestidade. Ser cristão não é a roupa que visto quando me convém. É um caráter que eu procuro ter. Queria pedir para você para que você se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Se você puder dar um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.